Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer uma sobremesa para refrescar o seu dia. Nesse calor cai super bem. É o famoso sorvete de ninho trufado. Ele fica cremoso, você vai amar. Além de render muito. Aproveitando, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva aí que é gratuito. E lembrando que tem muitos vídeos de receitas boas aqui no canal. Então quem não viu, vem ver. Fica aqui comigo e vamos para o passo a passo dessa receita. Vou falar os ingredientes agora. Mas quem quiser fazer uma quantidade menor, é só diminuir. Que nem agora eu vou usar um litro de leite. Aí se quiser fazer menor, coloca meio litro de leite. Aí diminui também os outros ingredientes, ok? Então para essa receita eu vou precisar de um litro de leite. Duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de leite. Três caixinhas de leite em pó. Uma colher de essência de baunilha. Aqui tem dois pacotinhos de gelatina sem sabor. Aí, a gelatina sem sabor é essa aqui, viu? Essas que vêm no pacotinho. creme de leite neite condensado a essência e o leite em pó. Vamos bater. Já bati a minha mistura, agora vou hidratar a minha gelatina, vou colocar 10 colheres de sopa de água, vou misturar e vou levar no microondas por 15 segundos, vou colocar a gelatina hidratada e vou bater por 1 minuto no liquidificador. Agora vou pegar essa mistura e vou colocar em uma travessa com tampa e vou levar ao freezer. Vou deixar no freezer. Quando começar a congelar, quando começar a formar aquele gelinho, eu vou retirar. O ponto certo é esse aqui. As laterais começou a congelar e aqui no meio está gelatinoso. Agora a gente vamos bater na batedeira. Vamos colocar metade numa bacia e bater. E depois coloca a outra metade e bater, até dobrar de tamanho. Agora eu vou bater na velocidade máxima. Já bati, já dobrou de tamanho. Olha como é que ficou a cremosidade. Olha! Agora vou pegar 140 gramas de creme de avelã. Vou pegar um pouco dessa mistura, dessa de sorvete e vou colocar nesse creme. E vou misturar. Misturei, ficou assim. Agora eu vou pegar a mesma vasilha que eu tinha colocado no sorvete e vou virar um pouco dele aqui. Vou colocar um pouco agora desse recheio aqui. Aqui vai pegar o recheio, né? Misturar a flor. Vamos pôr camada por camada. Vamos fazer assim, ó. Esse vai dar um saborzinho diferente. Mais um pouco do sorvete. Agora vou colocar de novo a mistura. Misturar para colher. Misturar para colher. interdito dos sorvete. E vai cortar de novo. E vou levar um pouco de sorvete por cima. Vou colocar outro sorvete por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, muito bom. Trufadinho, olha. Agora eu vou colocar na casquinha e na taça. Coloquei na taça, agora eu vou colocar esse caramelo, um canutinho e um moranguinho. Agora eu vou experimentar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha como é que ficou. A cremosidade. Olha, agora eu vou... e aqui tá um calor. Agora eu vou experimentar aqui. Muito bom. Esse ninho com essa estrufada aqui ficou maravilhoso. Nossa, perfeito. Sabe o que é legal? Uma vez eu fui no casamento, lá e serviu o bolo de casamento com a bola de sorvete. Eu achei isso muito interessante, que é o famoso pedigatou. Ficou muito bom. Diferenciado, porque eu nunca tinha ido em festa que tinha servido um bolo com sorvete, né? Eu achei muito bacana isso aí. Então é uma ideia que vocês também podem agregar, né? Durante uma festa, se quiser servir o bolo com sorvete, fica muito bacana, tá bom, gente? Faça aí, não esquece de comentar no comentário. E lembre que pra você que é novo aqui no canal, tem mais vídeo aqui no canal. Assiste aí, tá bom? Inscreve e deixe seu like aí, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. E eu vou ficar aqui, ó, só no sorvetinho. Tchauzinho!